Fala galera, acompanha o canal Máscara do BR, estamos com o episódio 9 de Farm Manager 2021 Um joguinho de fazenda lançamento aí, que nós estamos fazendo uma boa série Estamos aí já com bastante dinheiro, nossos lucros estão indo muito bem E nossa fazenda tá grande, gigante, maravilhosa Vou até mostrar pra vocês aqui como é que tá Você pode ver, ah, essa aqui é a fazenda? Não, essa aqui é... Nosso lazer, vamos dizer assim, né? Olha só, o tamanho que ela tá, a gente tá criando trutas aqui E fazendo trutas congeladas, né? Então a gente faz aqui, ó, cria trutas E aqui nessas fábricas a gente faz trutas congeladas Aqui, a gente faz queijo nessas indústrias aqui, ó Com as vacas que estão aqui, ó Ela dá muito leite, a gente faz muito queijo A gente também tá criando javali, avestruz pro abate E aqui nos abatedores a gente faz também carnes pra vender Essas duas vermelhas aqui são de suco A qual a gente cria framboesa Na realidade suco não, é geleia que a gente tá vendendo, né? É groselha negra e a framboesa Então a gente faz groselha desses dois aí, tamo de boa Ó, tem um símbolo aqui de barata Mas isso aqui é que falta o inseticida, né? Deixa eu ver Como é que eu compro esse inseticida, gente? Uma das suas colhetas está doente Mostrar, tá aqui Peraí, não tem inseticida? Tem, ó Peraí Vamos ver se dá pra comprar Não sei se é esse Mas eu vou comprar Comprar milho também, que tá faltando Bom, esperar eles cuidarem aí agora, né? Então esse aqui é o nosso Nono episódio, se não me engano Do Farm Manager 2021 Ah, eu comprei muitos terrenos Dá pra gente ver os terrenos assim, ó Você clica nessa casa principal Clica aqui embaixo Olha o tamanho que tá meu terreno já, ó E eu posso comprar tudo isso daqui Porque a gente tem dinheiro A gente pode comprar tudo, cara E aí a gente vai comprando Então temos vários espaços Pra expandir ainda mais, ainda mais, ainda mais Aqui eu não quero mexer muito Eu quero deixar bem rústico, assim Bem natural Bem... como que eu posso dizer, meu Deus? Bem... bem... bem fazenda mesmo, assim, né? Nada industrial, assim, e tal Mais básico mesmo Então, vai ficar desse jeito aqui e tal Não vai vir muito lucro daqui Mas é só pra ficar bonitinho desse jeito O meu foco de lucro mesmo Vai ser aqui nessas indústrias Cidade industrial aqui, né? Uma cidade agrícola, vamos dizer assim Então a gente tá fazendo dinheiro daqui Pra gente ver quanto que tá nosso orçamento previsto A gente clica aqui na engrenagem embaixo Vai lá na primeira opção Vai aqui, orçamento previsto E aqui a gente tem o orçamento do mês Então no mês a gente tá fazendo 741 mil No ano 9 milhões Quase 10 milhões por ano A gente tá fazendo aí com toda As nossas criações Todos os nossos produtos Nós tivemos uma atualização no jogo Bem grande, boa E que adicionou agora Pra gente ter padaria E uma loja de Não sei se diz confecção não De industrialização Industrialização de alimentos Deixa eu até ver aqui Se eu encontro elas Porque são novidades E eu não sei onde que eles vão colocar isso Ó, já tá aqui, ó Fumeiro Edifício que defuma vários alimentos Ah, é, verdade Ele faz carne Em vez de você vender a carne Daquele jeito ali Já Você pode defumar ela Fazer carnes defumadas E etc Eu acho que vai aumentar um pouco o lucro Então vamos dar uma olhada aqui, ó De Acho que não tem defumada Como que seriam as novas carnes, né? Deixa eu ver As carnes ficariam aonde? Aqui? Não Cereais Agroquímica Plantas Produtos É, aqui produtos, ó Tem umas As carnes ficam aqui Mas essas carnes defumadas Eu acho que não tem aqui, né? Pelo que eu tô vendo Isso aqui Bom, dá pra fazer pão Ah, é Outra coisa A gente pode ter padaria Que eu esqueci de falar pra vocês Agora a gente pode ter padaria Na padaria, ó Você vai vender pão É, vai vender Massas Que você pode plantar o trigo Sei lá, não sei o que precisa A gente já já vai ver O que a padaria precisa O que eu quero ver É os defumados Ó, esse aqui é o que? Carpa fumada Carpa Meu Deus Carpa fumada, mano Era pra ser defumada Tá fumada Você já fumou carpa aí? Alguém já fumou carpa? Pelo amor de Deus Aqui, ó O outro aqui, ó Carne de porco fumada Você já fumou porco? Alguém já fumou vaca? Fumar galinha Tem de tudo Deixa eu ver o preço A gente tá vendendo Aqui não tem javali Só tem vaca e porco, né? Deixa eu ver quanto que é um porco Defumado aqui, ó 38 O porco normal seria quanto? Vamos fazer um comparativo 16 Então aí, ó Já é mais do que o dobro Tá vendo? Então assim, vale a pena a gente fazer A lojinha de Só, lógico Eu não tô vendendo É... Eu não tô criando porco, né? Eu tenho javali Mas javali não dá pra fazer fumado, né? A gente não dá pra fumar javali Deixa eu ver a carne de javali, ó 60 Então assim, eu acho que nem vale a pena, cara Fazer isso Porque assim Se você pode vender o javali A carne de javali por 60 Você cria o javali Porque você vai criar porco Fazer uma fábrica de defumados Pra vender por 38 Eu não sei, mano Tem que ver como que é o crescimento deles Se eles vão render mais carnes do que o javali A reprodução, no caso, né? Não sei dizer se vale a pena Eu acho que essa questão de preços É bem complicadinha Geralmente a pessoa vai naquilo que dá mais lucro, né? E as outras coisas ficam esquecidas Aí tem que fazer uma pesquisa bem minuciosa Pra ver se realmente dá lucro fazer carne de porco Às vezes ele cria mais Fabrica mais carnes do que, né? Bom Aqui não fala, né? Não tem informações de crescimento de porco nem nada Eu acho que só quando a gente comprar o porco Que ele falaria, né? Mas a gente pode fazer Só pra dizer que a gente tem tudo do jogo, né? A gente tem a... As carnes fumadas A gente tem a padaria E etc Que nem os pães, né? A gente viu os pães aqui, ó Quanto que é o pão? É 18? Não é muito Mas tem que ver se ele rende bastante O trigo rende bastante pão, né? Então são coisas desse tipo Que a gente pode fazer só pra testar É... Prejuízo a gente não vai tomar, né? Então Só corre o risco do lucro não ser tão bom Beleza Vamos fazer um teste, então É o seguinte Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Ó, aqui a gente tem outra área Que eu comprei também Que é igual aquela fazenda lá de cima E eu não vou mexer muito aqui Não vou quebrar muito esse clima de fazenda aqui, não Então as loucuras todas Vai ser aqui no meio mesmo E vamos ver o que acontece, certo? Vamos puxar uma estrada aqui, ó Eu queria modificar essas estradas Mas eu acho que se eu modificar essas estradas Eu tenho que demolir tudo Porque a estrada maior não cabe aqui nesse meio, né? Então assim Eu não deveria ter feito estrada de terra Eu acho bonito estrada de terra, mas... Ó, estrada de dois sentidos É uma estrada grande Ai, fiz besteira aqui, ó Cadê o tratorzinho? Vem aqui, tratorzinho Ajuda nós Aí, pronto Deixa eu ver Beleza Bom, ó Pra você ver, ó Não dá pra colocar por causa disso E não dá pra movimentar as coisas de lugar Eu acho isso ruim Já que em outros tipos de jogos Dá pra gente, tipo, movimentar as coisas Aqui eu teria que vender tudo Demitir, demolir Fazer... Nossa, ia dar um trabalho gigantesco Então assim Não sei se vale a pena a gente fazer isso agora Certo? Bom, vamos fazer a padaria Eu vou mexer com a padaria primeiro Antes da gente mexer com os fumados aí Cadê a padaria? Acho que é essa daqui, ó A padaria Vamos girar ela Deixa eu ver Vou colocar mais afastado aqui a padaria Vamos ver como é que funciona ela Depois de estar Ó, nossa pesquisa Tá quase terminando O resto é um dia Maravilha A gente já vai fazer outra pesquisa, né As pesquisas são muito importantes Pra melhorar cada vez mais Os nossos rendimentos Certo? Quase terminando aí Deixa eu acelerar, né Tô esquecendo de acelerar o tempo Treinamento concluído Vamos fazer logo outra pesquisa Vem aqui na engrenagem Na última opção E aqui a gente tem trocentas pesquisas Pra melhorar Aí, ó Aumenta a velocidade de produção Tem muita coisa bacana Que dá pra ser feito aqui Certo? Só que tudo leva tempo, né Reduz as contas em 2% 10% Reduz as contas em 5% Isso aqui é de terra, né Em 7% o máximo é 12% 12% é pouco Mas é o que tem pra hoje, né Chovendo, não para de chover Aqui, ó Reduz a probabilidade De aparecimento de fungos Em 10% Manda fazer Vamos fazer todas essas daqui de baixo Depois a gente vê as outras coisas Bom, tá fazendo Faltando energia elétrica aqui Vamos colocar um post Colocar um post aqui Vai, meu filho Por que que não vai? Aê E puxa até aqui, ó Bom Energia já tem Falta empregados Eu acho que empregados São de processamento, né Vamos ver se a gente tem Aqui, ó Tem um processamento Outro 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 Eu acho que são 4, né Só tem 3 de processamento A gente vai ter que esperar mais um pouco Enquanto isso a gente aumenta o nível deles Aê Colocar todos no nível máximo De processamento Agora eles estão processando o que? Precisa de Nossa, precisa de muito Precisa de leite Eu nem sei se esse bolo é o que dá o maior lucro, né Vamos dar uma olhada aqui Podia ter uma aba aqui só de padaria, né Pra gente poder achar mais fácil Mas tá bom Vamos ver O que nós temos por aqui Tem isso daqui Costeleta de soja Ué Costeleta de soja Eu acho que faz na padaria isso aqui, né Esse negócio estranho aqui, mano Isso aqui é o que? Bolo 25 Dumplings Não sei o que é isso 30 Isso aqui vale mais, ó Dumplings Esse Massa 22 Isso aqui Sopa 37 E o pão 18 Então o Dumplings Parece um pastelzinho, né Tá bom Ah, não tô criando galinha, né Eu tenho que criar galinha E fazer uma plantação de trigo Interessante Como é que eu apago tudo aqui? Acho que fecha E abro de novo Tá Não vou comprar Porque eu vou fabricar Minhas próprias coisas Então vamos fazer o seguinte Primeira coisa Vamos fazer um campo de trigo Nossa Tanto de bicho aqui Parece um formigueiro, mano Vamos fazer um campo de trigo Aqui, ó Eu não sei se os maquinários Vai pegar ali, né Mas vai ter que pegar Agora não dá pra aumentar mais do que isso Esse é o limite Tá bom É, virou dois campos aqui Vou fazer dois campos de trigo, né Aí, ó Vai ser tudo trigo isso aqui Só vou fazer assim Pra ficar mais bonitinho Pegar a estrada Aí, pronto Vamos colocar trigo aqui Cadê? Sementes de trigo Ótimo Aqui também E aqui também Bom, pronto Tá tudo trigo ali Agora eu não sei se os maquinários Pega lá, né Deixa eu ver Esse pega ali Também Também E também Aparentemente pega lá Então tá de boa Deixa eu ver quais os maquinários Que precisa aqui Que não tem Temos a carretinha Vamos comprar ela Comprar Vamos colocar ela aqui, ó Ótimo Então a gente tem todos os maquinários Pra começar A fazer o trigo aí Certo Então a gente tá indo bem no trigo Agora vamos fazer a questão das galinhas, né Deixa eu ver Animais Galinheiro pequeno Quero um galinheiro médio Galinheiro grande Galinheiro grande, mano Vamos fazer A gente vai aqui Exportar Coisa aqui, ó Onde que eu coloco isso, mano? Vou colocar aqui mesmo Eu não queria deixar Coisas muito perto aqui Nossa, que dúvida cruel Que eu tô agora Aí Vamos fazer logo dois Pronto Vamos criar galinhas ali Qual a outra coisa que tá faltando mesmo? Ah, deixa eu colocar logo o duplin Ah, ixi, cara Isso aqui era do bolo Do duplin Deve ser outra coisa Não precisa nem de trigo, eu acho Ué, cadê? Não é aqui, não? Massa Ah, aqui só tem Na padaria Só tem bolo Massa E pão As outras coisas Seria onde, então? Ih, rapaz Deu ruim Será que é no defumado, mano? Vou fazer um prédio defumado Já que eu não tenho nenhum, né? Deixa eu só puxar uma estrada aqui Aí Vamos fazer assim Vou fazer um prédio defumado aqui Eu quero só dar uma olhadinha Aqui não dá pra colocar, né? Ih, rapaz Eu acho que não vai dar pra colocar nada aqui Peraí, deixa eu ver Vamos pegar um outro galinheiro Só pra mim ver o negócio Ah, dá Dá pra mim colocar dois aqui Do esse lado, então Beleza Vamos voltar pro defumado Deixa ela ali A gente precisa de uma energia elétrica aqui Tá Vou puxar esse aqui pra onde, né? Aqui, né? Deixa eu ver Beleza Bom Tem que comprar as galinhas agora, né? Comprar Nossa, tem vários tipos Codorna Galinha Pato Ganso Peru O louco O louco bicho Tá Elas vão comer milho Esses dois aqui tá ótimo pra elas Ah, tem batata também Beleza Aqui também Galinhas Esse, esse e esse Agora tem que contratar os funcionários de bicho Funcionário de bicho Funcionário de bicho Aqui, ó Aqui tem outro 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 Ih, rapaz Eu acho que acabou as vagas aqui, hein? Peraí, volta Cadê, meu Deus? Volta pra lá Como é que anda mais rápido isso aqui? Cadê? Aqui tem três funcionários Deixa eu aumentar o nível deles Os três é Três gêmeos ali, ó Tem a mesma cara, mano Pelo amor de Deus Certo Já tem gente trabalhando aqui Falta aqui Só que As casas que estão Muito longe Então vamos fazer mais uma casinha De funcionário pra cá Deixa eu ver Aí, ó Coloca ali Assim que ela fazer A gente vai dar um jeito Eu preciso contratar mais De... Deixa eu ver aqui Aqui só é os fumados, né? É só os fumados Ameixa fumada, ô louco Tá de boa Aquele outro negócio Eu não sei onde é, mano Depois a gente tem que procurar Se tem alguma outra construção Diferenciada Estranho Estranho mesmo Bom, contratamos um monte de gente Vamos colocar aqui Aqui animal 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 Aumenta todos os níveis Já tá no máximo esse Pronto Pronto Vamos colocar agora aqui Pessoas de processamento Na casinha do fumado Aí tem só dois Tá Vou aumentar o nível deles também Bom Aqui a gente vai produzir o que? Galinha defumada Já que a gente tá criando galinha, né? É possível Vamos deixar assim, então Por enquanto Olha, tá já fazendo Ovos aqui Muito bom Então vamos fazer O bolo mesmo, né? Vamos deixar aqui os bolos A gente já tem leite Enquanto só o trigo Que vai demorar pra crescer, né? Vai demorar quanto? Adubado Ainda nem foi semeado Eu acho Meu Deus Vai demorar bastante Vamos pular o inverno Eu não sou fã de inverno Essas neves todas aqui Ixi, não dá Porque tem gente trabalhando no campo Tem que esperar eles saírem do campo É Eles tão colhendo a framboesa ali Com a mão, velho Não tem um maquinário pra isso não Deixa eu ver Estranho Eu não pede maquinário aqui Talvez seja porque Tá usando os tratores Não sei Será que eu vou precisar de mais trator? Não, tem os tratores parados aqui Estranho Bora, gente Quero pular o inverno Para a gente trabalhar, por favor Não vai parar não Não vai parar não Senhor de Deus Falem-se Enquanto eles estão aí Então deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma casa diferenciada, né? Produção Ixi, eu acho que vou ter que fazer uma dessa aqui Moinho Pra poder pegar o trigo E fazer farinha dele Ih, rapaz Vai ser um processo Um processo bem Desagradável, hein? Deixa eu ver Processamento de vegetais Ó, da areia que eu já coloquei Fábrica de óleo Ah, tem essa fábrica aqui, ó Olha lá, ó Essa daqui, ó Processamento de alimentos Mas eu vou deixar isso aqui Para um próximo vídeo Para um próximo capítulo Vamos focar ali no No pão mesmo E A gente está fazendo os ovos Os trigos E no próximo episódio A gente faz essa Processamento de alimentos Para a gente ver como é E Aqui eu não sei Se ele já está fazendo As galinhas defumadas Não sei Galinha a gente tem, né? Bom Tá bom Cadê? Deixa eu ver se dá para pular Hoje é o inverno Aê Maravilha Pronto Leite Já tem leite Já tem ovos Está faltando só A farinha Farinha de centeio Ou a farinha de trigo Aqui Farinha de trigo, né? Pelo amor de Deus Não faz isso comigo Cadê? Você já Está adubado ainda Cultivado Esse aqui já está cultivado Esse também já está cultivado Falta esse aqui Só está adubado Bora lá, gente Cultiva isso daí Demora quanto tempo? Olha a data Acho que em cultivado Não aparece Só como aparece Crescimento Ou algo do tipo, né? Não sei Vou ter que esperar mais um pouco Para poder ver esse trigo Mas já temos galinheiro Fazendo os ovos Aqui eu não sei Por que não está funcionando A gente já tem os empregados Tem galinha aqui Ah, eu acho que Será que falta um abateduro? E aí tipo Do abateduro de galinha Leva para lá Ele abate E leva para lá, né? Então talvez eu terei que fazer Um abateduro de galinha Deixa eu ver se tem Uma opção de galinha aqui Tem É Eu suspeito que é isso Então a gente vai ter que fazer Mais um abateduro Bora fazer logo, né? Vou colocar ele aqui, ó Fazer mais um galinheiro logo, então Já que a gente vai usar Tanto os ovos Como as galinhas Aí, ó Já faz mais dois logo Vamos produzir bastante, ó Deixa eu ver como é que anda Da minha renda aqui Orçamento previsto Nove milhões e oitocentos, tá bom Ainda até cultivado ainda O plantio está em andamento Olha, eles estão plantando agora Plantando trigo aí Tá ótimo Aqui está completo Vamos colocar mais funcionários Animal Processamento Animal Ixi, vou ter que fazer mais uma casinha de funcionário, mano Deixa eu ver Aqui Esse cara aqui é só processamento Vou ver para outro prédio Não, não é isso que eu queria fazer, não Eu quero fazer o seguinte É, eu quero tirar esse cara daqui Espera aí Vamos ver se é ele mesmo É, ele mesmo Tira ele daqui Bom Vou colocar ele no processamento Ah, falta energia aqui, ó Energia elétrica Pronto Processamento Cadê aquele outro cara que eu tinha tirado Estranho Vou fazer mais uma casinha de funcionários aqui Porque O cara está usando muito funcionário, mano Olha aí, processamento Vou colocar animal logo Animal Processamento A gente tem aqui um de processamento Atribuir Aumentar o nível dela E aqui de animal que a gente já tem também Animal, animal, animal Aumenta o nível deles E agora compra as galinhas Muito bom Muito bom Vamos deixar assim Deixa eu ver Ah, a gente tem que fazer aquela mesma coisa que a gente fez com javalis, né A gente vai colocar aqui E são Quantas galinhas que tem aqui dentro? 40? Vou colocar 20 aqui, ó 20 20 Igual o que a gente fez aqui, ó 14, 14 Aqui 20 porque cabe 40, né Então está de boa Colocar aqui a comida delas Bom Tudo tudo indo muito bem Só falta o trigo crescer pra gente poder Ó, já está crescendo já Vai demorar 89 dias Pra poder a gente ter trigo Farinha de trigo Ah, falando nisso é trigo, né Na farinha Eu tenho que fazer O moinho, né Cadê o moinho? Aqui, ó Pra gente poder fazer a farinha Então Eu não tenho aqui Vou ter que contratar mais pessoas de processamento, né Vou contratar mais processamento aqui, ó Aí Contratei bastante gente Nossa, 30 O que que é isso aqui? Está pipocando O Silga Ah, já até sei o que que é É esse negócio aqui de sempre, né Ó Vamos comprar isso daqui Acho que eu vou colocar isso, né E, ó Deixa eu ver Calma, jovem Estou tentando resolver Aí já resolveu um pouco Só que eu vou precisar de mais ainda Ai, meu Deus Espera aí Deixa eu dar pausa nisso Poderia ter um maior desse, né Pra não ficar enchendo desses negócios Deixa eu ver Tem Depósito de strumming Não tem, cara Só tem esse aqui, né Que eu saiba Esse aqui é o que? Bomba Não É Aqui é de silagem Acho que eu tenho que puxar uma estrada aqui primeiro Pra poder Colocar isso daqui Aí vamos ver se com dois desse resolve Resolveu? Ainda temos 15 mensagens aqui Do que que se trata? É Carne de galinha Recursos suficientes Fumeiro Ah, o fumeiro Esse aqui é o fumeiro O silva grande não tem recursos Que é o milho Eu acho que eu não plantei milho, né Porque toda hora aparece mensagem de milho Eu acho que eu não tenho milho plantado, cara Aqui tem batata Ah, tem milho aqui Mas é pequeno Eu acho que tá dando suficiente pra todo mundo, né Eu plantei alguma coisa aqui? Ainda não Então vai milho de novo Tô precisando de muito milho aqui Aqui também Aí vamos plantar mais milho Vamos comprar um pouco de milho Enquanto eles tão plantando, né Deixa eu tirar essas coisas daqui Vamos comprar Cinco mil milhos Comprar Pronto Bom, esse aqui é o nono episódio de Farm Manager 2021 Ainda falta muitos dias pra poder a gente colher o trigo E colocar aqui no processamento Eu tenho que até colocar já os funcionários aqui de processamento Vou colocar esses três Tem quatro aqui, né Vamos só aumentar o nível deles Bom, agora a gente vai colocar aqui pra fazer É o trigo mesmo Já tá tudo certo Então é só esperar eles Crescer o milho O milho, não O trigo Colher o trigo Fazer a farinha E depois que fazer a farinha A gente já tem o ovo Já tem o leite Aí ele vai começar a fazer os bolos pra vender Então a gente Não vai tomar prejuízo nesses investimentos todos Acredito eu, né Senão não teria por que eles fazerem padaria, né Então deixa eu ver até o meu orçamento Como é que anda Orçamento previsto Oito milhões e oitocentos Caiu um pouco Né Vamos ver Vamos ter que esperar Produzir aqui pra ver As coisas crescerem, etc Mas tá aí Farm Manager agora com mais coisas pra gente fazer Padaria O fumeiro, né Fazer as carnes fumadas E também tem o A indústria de Processamento de alimentos, né Deixa eu ver aqui É fábrica de processamento de alimentos Que dá pra gente fazer ali Parece que sopa Comidas Aquele negocinho parece que pastel Né Então tem muita opção agora Pra se produzir Nós estamos de olho aqui no Farm Manager 2021 Esse aqui é o nosso nono episódio Aguarde aí o décimo Um abraço Se inscreva no canal Deixa seu like E até a próxima Tchau 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 Tchau